Até o mês que vem, Londrina pode receber o sistema de botão do pânico, com recursos de 160 mil reais do Tribunal de Justiça do Paraná. Este dispositivo serve como um alarme para mulheres que estão em situação de ameaça diante de agressores. O relato é de uma sobrevivente. Chegou bêbado, aí ele perguntou se tinha janta, eu falei que tinha, ele falou que não queria aquela e que era para fazer outra. Aí eu fui fazer, ele falou, não, pode deixar que eu faço. Eu deitei ele e ele começou a me bater de facão, daí eu levantei, que foi onde pegou aqui. Aí eu levantei e ele batendo, batendo, daí a hora que eu segurei ele passou e cortou a minha mão. E ele falou que ia me matar porque eu queria separar e ele falou que não queria. Largar de você eu não vou, você vai sair se for morta. A frase teria sido dita pelo próprio marido, Antônio Marcos de Campos, de 48 anos, com quem ela vive há 19 anos. Para tentar evitar que mais mulheres passem por problemas como esse, em abril, deve começar a funcionar aqui em Londrina o botão do pânico. Dispositivo eletrônico que já está presente em outras cidades do país e é utilizado por vítimas da violência doméstica. Aqui em Londrina, além de gerar um alerta na central da guarda municipal, o aparelho também vai registrar áudio e imagens do que estiver acontecendo. Imediatamente é encaminhado uma patrulha para atender essa mulher no local, para pegar ele ali, descumprindo essa medida. Que isso venha ajudá-la também no processo junto à Vara Maria da Penha. Em outubro do ano passado, Londrina firmou parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná. E já recebeu 164 mil reais para comprar os dispositivos de uma empresa, o Espírito Santo. A distribuição será feita às mulheres que têm medida protetiva. Só em Londrina são aproximadamente 3.400. O município de Londrina recebeu em dezembro, final de dezembro, o recurso para aquisição dos equipamentos. E hoje ele está na Secretaria de Gestão para a fase de contratação. Então, fase de contratação, desse momento ele provavelmente essa semana ele sai dessa Secretaria, vai para a Procuradoria e com o ok da Procuradoria nós então contrataremos o serviço. Em Londrina, há cerca de 3 mil ações na Justiça e aproximadamente 1.500 inquéritos policiais por violência doméstica contra a mulher. No caso da vítima do marido, no fim de semana, sem medida protetiva, ela tem à disposição um abrigo público para onde pode ir com o filho. Uma forma de ter um auxílio mais rápido, imediato praticamente, a partir desse aviso. Uma forma de desestimular agressores sabendo que essa pressa da polícia, essa chegada rápida da polícia pode impedir a ação e ainda levar à sua prisão. E ainda com a gravação, a possibilidade de servir de prova para um eventual agressor, para o julgamento de um eventual agressor.